E aí, gente? Sejam muito bem-vindos à minha cozinha, e dessa vez, realmente é a minha cozinha mesmo. Eu sou a Laura, eu sou Bec com carinho, e hoje eu vou fazer com vocês uma receita maravilhosa, usando abobrinho. Na minha opinião, abobrinho é um vegetal mega subestimado, porque a gente consegue fazer muitas receitas legais com ela. Eu tenho certeza que você também vai amar essa receita, inclusive eu fiz ela inspirada num canal de receitas gringo, que é bem grande, e assim, sinceramente, se você não mora debaixo de uma pedra sem internet, com certeza você conhece. Eu tô falando do canal que se chama Peach Green Mind, que é feito pela Maya. Ela é super fofa, e eu vi essa receita, e eu achei super legal, porque, claro que eu já fiz abobrinha assim desse jeito, só que ela passou umas dicas no vídeo que eu achei sensacionais, então resolvi testar, simplesmente amei, e quis trazer aqui pra vocês também. Então, sem mais delongas, bora pra receita. Então, a gente vai começar a partir nas abobrinhas ao meio. Pra isso, eu recomendo que você tente comprar aquelas abobrinhas que são um pouquinho mais retas, porque isso vai facilitar bastante esse processo. Depois, é só fazer cortes em xadrez em todas as metades da abobrinha. Isso vai ajudar ela a absorver os temperos, e também a ficar no ponto que a gente quer no final. E é agora que vem o pulo do gato. Coloca uma boa pitada de sal nas abobrinhas, e deixa elas aí descansando por uns 15 minutinhos. Isso vai adiantar o processo de cozimento da abobrinha, e deixá-la no ponto perfeito na hora de comer. Depois desse tempo, é só colocar bastante azeite na frigideira, e grelhar as abobrinhas. A gente quer que ela fique bem douradinha assim, quase que queimada mesmo. Gente, já tô aqui com as minhas abobrinhas lindas, maravilhosas e bem grelhadas. Só queria dar umas dicas pra vocês desse processo. Só acho importante que vocês tomem um pouquinho de cuidado na hora de grelhar, porque o azeite quente em contato com a água que sai da abobrinha faz uma bagunça, dá uma espirradinha. Então, toma cuidado pra você não se queimar. E no vídeo, na verdade, ela usa uma abobrinha baby, digamos assim, que é um pouquinho menor do que a gente geralmente costuma usar aqui no Brasil. Então, se você for fazer essa receita com uma abobrinha um pouco maior, eu recomendo que você deixe ela ir descansando no sal, com um pouquinho mais de tempo, pra ter certeza de que ela vai soltar mais água, que ela também vai ficar cozida por dentro, além de estar bem grelhada por fora. E pra finalizar essa receita, e pra dar um toque especial, é claro que a gente vai fazer um molho pra comer com essas abobrinhas. Eu vou fazer um molho à base de tahine, porque vocês sabem que eu simplesmente amo esse ingrediente, mas você pode substituir o tahine por pasta de amendoim, ou pela pasta de qualquer outra oleaginosa ou castanha, sem nenhum problema. Então, bora fazer um molho que vocês vão ver que vai ficar maravilhoso com essa receita. O molho é super fácil de fazer. Coloca o tahine em uma tigela e acrescenta suco de limão, melado de cana ou açúcar, sal, pimenta do reino, páprica defumada, e aqui eu gosto de colocar também um pouquinho de mostarda emissor, mas é totalmente opcional. E agora é só ir colocando água bem aos poucos, até o molho chegar na consistência que você gosta. É super importante colocar devagar pra não perder o ponto. Tcharam! Simples assim, o molho já tá pronto, e a gente pode finalizar as abobrinhas. E esse é o momento do vídeo que eu mais gosto, que é provar junto com vocês. Sério, tá muito bonita essa abobrinha. Hum... Gente... Simplesmente perfeito. E foi isso, gente. Esse foi o vídeo e a receita de hoje. Me conta aqui embaixo se vocês gostam de umas receitinhas assim, mais simples, com poucos ingredientes, mais fáceis, ou se vocês preferem uma coisinha mais elaborada. Enfim, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E também não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal e também nas minhas outras redes sociais para apoiar o meu trabalho. Um beijo e até a próxima.